O homem que matou 5 pessoas num condomínio em Vaughan era um dos residentes e tinha uma relação nada amigável com o conselho do bairro, segundo avançou a Polícia Regional de York. O atirador que foi atingido depois pelas autoridades foi identificado como Francesco Vili, de 73 anos. Eu sou Francesco Vili, o único e só no Canadá. O agressor usou uma pistola semiautomática para matar os civis. Dishonesty must rule the world. Três dos cinco mortos eram membros do conselho do bairro, uma organização comunitária que junta vizinhos. A polícia disse que Francesco matou três homens e duas mulheres, todos residentes no complexo. Uma sexta vítima, uma mulher de 66 anos, foi gravemente ferida no tiroteio e seguiu para o hospital. Embora as autoridades canadienas não tenham indicado a razão pela qual o homem disparou sobre os vizinhos, a imprensa canadiena avança que Francesco estaria envolvido numa batalha legal com a administração do condomínio. Aliás, horas antes do tiroteio, o homem de 73 anos colocou um post nas redes sociais. A polícia está pedindo para você vender sua unidade e sair. A polícia está pedindo para você vender sua unidade. Alguns residentes disseram que Vili acusou o conselho do bairro de instalar aparelhos elétricos debaixo do apartamento onde vivia para prejudicar a saúde e que os tribunais rejeitaram a reclamação que fez.